O mundo sabe que a Paraíba é um Estado disfarçado de partido ou um partido disfarçado de Estado? Jogada na rua, eu diria assim. A Paraíba é um partido político disfarçado de Estado. Há quem diga que a Paraíba não é um Estado, é um partido político em convulsão permanente. Por exemplo, hoje aconteceu no Palácio, e aí o governador João Azevedo tem todo o seu direito, uma reunião da base. Ou seja, foram convidados 24 deputados de Estado da base para debater com o governador coisas comuns aos aliados. E aí, alguns secretários que, digamos assim, naturalmente interagem, recebem a visita de deputados, demandas. Alguns deputados, alguns secretários que recebem muitas demandas dos deputados estiveram presentes, obviamente, para em tempo real o governador interagir. Não, eu estou com as demandas reprimidas, governador. Lá na secretaria de Tibério, do estar na mesa, do prato cheio, lá para o meu município. Isso aí é um sucesso, graças a Deus. E aí, o governador já levou Tibério, porque aí Tibério, em tempo real, já disse como é que está, já vai resolvendo. E assim foram convocados outros secretários. A exemplo de Roberto Paulino, porque é o secretário-chefe da Casa Civil. Ronaldo Guerra, porque é o chefe do gabinete do governador. Deus Dete, lógico, é da infraestrutura. E alguns outros. Murilo Galdino é o secretário da Articulação Política Ticta. Aí, Ana Cláudia não foi convidada. Veja bem, Ana Cláudia não foi convidada, Efraim não foi convidado. E outros e outros não foram convidados, porque não estavam ali, digamos, nas demandas. Essas demandas, antes dessa reunião, eu acredito que o governador, ou o chefe de gabinete, procurou saber de cada secretário como andavam as demandas reprimidas. São aquelas, as demandas são reprimidas, são aqueles pleitos que os deputados fazem ao governador através dos secretários. E essas demandas não andam. E a base fica reclamando. Obviamente que os secretários convocados são aqueles, Marconi, que estão com muitas demandas reprimidas. No caso da secretária Ana Cláudia, como ela é a secretária de Articulação Municipal, e não foi uma reunião com o prefeito, aí ela seria convidada. E a parte dela também cuida das emendas impositivas, e aí não há demanda reprimida, porque as emendas são impositivas. O que passou por ela já é lei, já vai ser aplicado. Ela não foi convidada. E isso já gerou uma especulação de que é a confirmação do rompimento. Não vejo as coisas assim, não. Eu vejo as coisas muito naturais. Aí agora, para completar, o nosso querido Eroncide, no seu Mais PB, soltou a informação de que o senador veneziano, que é presidente do MDB, convocou uma reunião para a próxima sexta-feira do MDB. Pronto. Aí já se juntou Tomé com o Bebé, meu amigo União, viu, Ítalo? Já ligaram os breus, meu amigo Cone. Eita, não chamaram a esposa de veneziano? E ele já convocou. Aí, quando a gente foi atrás aqui, a gente soube que, na verdade, veneziano convocou uma reunião do MDB Mulher. E aí, eu e o Marconi conversando, aqui nós chegamos à conclusão que essa reunião do MDB Mulher é para, obviamente, a imprensa... Marcelo, bota exclusiva aí. É, bota exclusiva. Aí a imprensa, obviamente, tão preocupada com o incêndio imaginário, porque, em tempos tensos e de especulação, basta o cara tirar um isqueiro do bolso que a plateia já imagina um incêndio imensurável. Mas é muita coincidência já, as coisas, né? Não. Não está conseguindo encaixar. É, não. É, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu só completar. Tu cara que era o Zene? Tu sabe... Tu cara que era o Zene? Tu sabe por que foi convocada a reunião, União? Eu e o Marconi deduziu aqui. Sabe por quê? Porque Ana Cláudia vai se filiar ao MDB, União. E ela, em veneziano, convocou essa reunião, obviamente, para preparar a filiação de Ana Cláudia ao MDB. Porque Ana Cláudia ainda está filiada ao Podemos. Quer dizer, não tem problema nenhum. E ela vai sair por que do Podemos? Ela vai sair do Podemos porque não faz sentido o marido dela ser o presidente do MDB, um partido grande, taludo, que tem tempo de TV e fundo partidário. E ela ficar no Podemos, um partido que não tem estrutura nem fundo partidário. E outra coisa, se Ana Cláudia chegasse a ser, que eu acredito, a vice de João, ela não seria pelo Podemos, não. Ela seria pelo MDB. Porque o que a si veneziano cometesse a loucura de, numa aliança, Ana Cláudia ser a vice filiada ao Podemos, o MDB na Paraíba toda ia ficar perto da vida. A revolução seria ao contrário. Entendeu? Então, o veneziano estava movimentando as pedras. Não! Não! Para um confronto com o João. Mas para uma aliança. Mas para uma aliança. Ele vai trazer Ana Cláudia para o MDB. Convocou a reunião do MDB mulher. Porque se vem uma mulher importante, que ela é importante, porque além de ser esposa dele, ela foi candidata a prefeita de Campina Grande, cidade grande. Ela é a primeira suplente de deputado federal. Mas, naquela aliança, se alguém ali, Damião Feliciano, quem teve naquela aliança com ela? E outros, né? O Hélio Roberto também? Não, não, não. O Hélio estava com o Maranhão. Edirique, Edirique, Hugo Mota. Se pedir licença, quem assume é a Ana Cláudia. Entendeu? Então, está esclarecido. João convocou uma reunião com os deputados e levou os secretários que estavam com demandas reprimidas. Ana Cláudia não está. Porque são emendas impositivas. E é uma secretária hiper-eficiente, né? Hiper-eficiente. E veneziano convocou uma reunião do IMDB Mulher para preparar a filiação de Ana Cláudia. Talvez, quem sabe, a futura vice de João Azevedo.